Como diminuir o fundo ou gancho da sua calça jeans pelo cós? E nunca mais cometer o mesmo erro? Assista esse vídeo até o final que você vai amar e ver como o resultado fica legal. Exatamente essa calça não é minha, né gente? Dá pra ver, ela faz esse defeito terrível e eu vou tirar esse defeito descendo o cós dela. Muita gente comete o erro de passar a costura aqui no meio da perna achando que vai resolver. Não, dá mais defeito na calça. Eu vou mostrar pra vocês como esse defeito sai descendo o cós e fica perfeito. Deixa já o seu like e vamos para o vídeo. São quatro passos pra você fazer esse conserto. O primeiro passo eu vou arrancar o cós fora. Gente, eu só solto a riata aqui na parte de baixo, eu não solto ela aqui em cima, tá? Mas se vocês quiserem acharem melhor, podem soltar. Eu vou começar soltando o cós e vou acelerar o vídeo pra não ficar muito longo. Pronto, gente. Já arranquei o cós todinho, tá? Como eu falei pra vocês, eu só soltei a riata na parte de baixo, tá? Agora, gente, eu vou... O segundo passo vai ser eu fechar esse bolso. Eu vou fechar esse bolso porque ele é raso, ele não cabe quase nada. Então, a dona preferiu fechar. Em outros casos, a gente refazia o bolso mais embaixo, né? O quanto precisava descer e fazia ele mais embaixo. Fica mais caro, tá? Nesse caso, como eu não vou, eu só vou fechar, eu cobro o valor de 35. Se eu precisasse descer, seria 50. Então, agora eu vou passar uma reta fechando o bolso, tá? Que será o segundo passo. E a gente depois vai cortar em cima. Olha só, o bolso tá fechado. Dá pra ver aqui o quanto ele é raso, né? Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Ah, tá, gente. Nesse caso dessa calça, tá? Eu vou arrancar esse zíper fora, que ele não tem utilidade de nada. Ó, ele é só um detalhe, tá? Tem calça que não tem, melhor ainda. Mas essa daqui tem esse zíper e eu vou soltar ele. Terminei aqui de soltar o zíper, tá? Vou passar uma retinha aqui, prendendo de volta e fechar o bolso. Pronto, fechei os dois bolsos. Ranquei o zíper. Inclusive, a cliente não queria fazer esse conserto pra não tirar esse zíper, que não tinha utilidade nenhuma. Mas acabou que ela não conseguiu usar a calça com o zíper e acabou trazendo pra gente fazer o conserto. O terceiro passo, que é o mais importante. Quanto eu vou descer nessa calça? Eu vou descer, gente, a quantidade de um cós. No caso, eu vou descer essa quantidade. Como é que eu faço pra fazer esse corte? Eu olho a quantidade que dá o cós e corto aqui a cintura. Eu gosto de dar uma reta com a linha de outra cor, pra poder saber por onde eu vou cortar. Mas eu vou dar uma reta com essa cor mesmo, pra não ter que trocar e o vídeo não ficar muito longo. É só pra ter ideia por onde eu vou cortar, tá? Pronto, gente. Aqui eu terminei de dar uma reta, tá? E agora eu vou cortar. Ó, você vê que fica a reta, né? Pra onde eu vou cortar. É bem durinho, tá? Minha tesoura tá um pouquinho cega e eu vou acelerar pra não ficar muito longo. Então, vou terminando de cortar aqui. E agora o quarto passo, gente, é prender o cós de volta. Muito fácil, muito simples. Você tem aqui o cós que vai no meio das costas, a parte da reata que vai no meio das costas. Então, fica tudo muito específico, né? Você vai prender aqui, e aí quando você vai marcando, vai prender aqui, até chegar na parte do botão. Então, eu vou marcar esse cós todinho de volta. Vou prendendo ele assim todinho, tá? Com o alfinete. Gente, mais uma vez eu vou acelerar pra não ficar muito longo. Então, pessoal, já prendi o cós todo de volta, tá? Vocês estão vendo aqui, ele tá todo alfinetadozinho, tá? Todo marcadinho, a frente dele. Olha só. O que eu gosto de fazer depois que eu marco? Eu fecho o zíper e olho se ele vai casar aqui direitinho, ó. Tá? Ficou um tamanho legal. Às vezes, isso aqui é muito pequeno, tem que refazer também, tá? E o bolso fechado. E agora vamos prender. Esse é o quarto e último passo. Gente, outra dica. Aqui nessa parte que vai ficar com o dente do zíper, eu passo rodando na mão, tá? Eu não acelero porque acontece de bater e quebrar a agulha, tá? Então, todo cuidado do mundo pra agulha não quebrar e bater no seu olho. Então, vamos lá. Vou acelerar Para não ficar muito longo Então pessoal Estou terminando aqui De prender o cois Agora eu vou prender Todas as viatas Da retinha aqui Vou prender todas elas assim Como eu prendi essa primeira Vou prender a etiqueta de volta É muito importante prender de volta Principalmente quando é de marca O cliente gosta E mostro o resultado Para vocês O resultado final para vocês Vem como ficou Esse é o nosso resultado final Vocês veem que não tem mais papo Que ficou bem ajeitadinho A prática leva a perfeição Se você fizer um conceito bom Nunca vai faltar cliente Se você gostou Deixa aí nos comentários Se você já fazia assim Também deixa aí nos comentários Deixe um sugestão de vídeos Para a gente Compartilha Se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo